Ucrânia lançou hoje o seu maior ataque com drones contra a região de Moscou. Pelo menos uma pessoa foi morta e aeroportos da capital russa foram fechados. Prédios residenciais foram atingidos perto de Moscou e os moradores disseram ter acordado com o barulho de explosões. Esses vídeos compartilhados pelas redes sociais e checados pela agência Reuters mostram o momento que um edifício é atingido. Uma mulher de 46 anos foi morta e outras três pessoas ficaram feridas. A Rússia disse que destruiu pelo menos 20 drones que sobrevoaram a região da capital. Durante a madrugada e outros 124 drones por todo o país, três dos quatro aeroportos de Moscou foram fechados por mais de seis horas e cerca de 50 voos tiveram de ser desviados. A Ucrânia não fez comentários sobre os ataques de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O impacto do ataque provocou um incêndio no décimo andar do prédio, que foi rapidamente